Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje eu trago-vos um vídeo sobre Unpopular Opinions e eu deixei uma caixinha no Instagram para vocês darem as vossas opiniões. Muito obrigada desde já a quem deu a sua opinião. Portanto, subscrevam o canal, deixem o vosso like nesse vídeo, sigam-me também no Instagram para poderem participar neste tipo de vídeos. Bora lá! Ver reality shows não é assim tão mau. Eu antes achava que era mau e agora estou a viver o Big Brother como se estivesse lá dentro, portanto, a minha opinião mudou um bocado e sim, acho que não é assim tão mau ver reality shows. Adoro pés. É sim. Eu não vou dizer que adoro pés, nem vou dizer que detesto pés, simplesmente é-me indiferente, não vou dizer que odeio, porque eu ando com os meus pés, não fossem os meus pezinhos, eu não me punha de pé, portanto, não vou dizer que odeio, mas sei que há muita gente que tem aversão a pés e há muita gente que tem fetiches por pés. Chá é mau. Chá não é mau, eu gosto de chá. Não acho chá mau, tipo, sei que há quem não goste, eu quando era mais nova detestava ver chá, porque isso significava que eu podia estar doente, porque na escola eu dei uma barriga, dávamos chá. Uma guava no meu joelho, era chá. Tipo, dei uma cabeça, era chá. Ananás na pizza. Malta, eu adoro ananás na pizza. Quem não gosta de ananás na pizza nem é gente. Tenho dito, já disse, don't care. Comer gelados no inverno. Sim, não vejo porque não. Eu gosto, é assim, eu não gosto muito de gelados. Não me julguem, ok? Comer gelados no inverno, acho que sim, que é na boa. Eu como mais no verão. Eu só como aqueles que são de bola, sabem, que é para tirar a bola e de manga. Tem que ser assim, sabores fruta fresquinhos. Menos morango, não gosto de gelado morango. Mas sim, não vejo porque não. E agora apetece-me comer um gelado. Numa traição, o único culpado é quem trai. O outro não tem de prestar declarações a ninguém. A não ser que o outro seja amigo do que foi traído. Ok, na minha opinião, é sim. Há quem ache que o outro não tenha que prestar declarações a ninguém. Na minha opinião, ele não tem de prestar declarações a ninguém. Não, tem que ter respeito pelas pessoas, porque eu acho que ele não ia gostar, ela ou ele não ia gostar, serem traídos. Toda a gente comete erros, ok. Acho que o pior nisto tudo é mesmo quem namora e trai, porque assim, se namoras para trair, mais vale não namorares. E o outro não tem que dar justificações a ninguém, não. Mas tem que ter respeito pelo próximo. Portanto, na verdade, acho que os dois têm culpa. Um deles é pior que o outro, sim. Agora, se for amigo, meu Deus, gente, se for amigo, grande amigo. Para amigos assim, quem é que precisa de inimigos, não é verdade? Melancia não é boa. Concordo metade. Eu vou dizer porquê. Porque se eu que estiver na praia e a melancia for daquelas mesmo fresquinhas, mesmo boas, eu como. Agora, se a melancia não estiver fresca, se tiver aquilo que parece farinha, se for aquelas mais que parece farinha, sabes, não como. Fruta durante a refeição. Tipo, antes ou depois, durante, não dá. Ok. Durante dá. Na minha opinião, eu adoro fruta, seja antes, seja depois, seja durante a refeição. Aqui, o que ela quis dizer é que, tipo, durante a refeição não dá, mas para mim dá. Em saladas, em massas, em massas, em pizza, batata frita congelado. Não consigo simplesmente lidar. Somos duas. Eu também não sei como é que as pessoas vão ao Mac, compram batatas, compram gelado, e tipo, porquê que não comem uma coisa de cada vez? Não gosto. Tipo, assim, eu já nem gosto dos gelados do Mac. Agora, estragar aquelas batatinhas fritas, com gelado, para mim é um não. Dormir com meias. Toda a gente dorme, mas eu não consigo nem no inverno. É assim, eu no inverno durmo com três pares de meias. No verão, tenho, tipo, tenho que dormir com roupa, porque pronto, não é? Um top e umas cuecas. Agora, meias, não, não consigo dormir com meias. Não consigo. Tipo, e se eu, por acaso, for para a cama com meias no verão? Estou cansada assim, eu, ao meio da noite, tiro as meias. Que eu não aguento. Acho que durante duas semanas, Portugal devia de parar completamente. É sim. Isto é uma decisão muito drástica, como é lógico, é impossível um país parar duas semanas da noite para o dia. Mas, era remédio santo? Era. Mas o que eu acho que devia ter sido feito, quando houve os primeiros casos em Portugal, e eu não estou a dizer que Portugal tomou mais decisões, não. Acho que tomaram boas decisões, acho que Portugal tem bons resultados para aquilo que é possível, mas eu acho que o que devia ter sido feito logo nos primeiros casos era fechar fronteiras. Fechavam fronteiras, diminuindo drasticamente nos aeroportos. Mas é impensável parar um país completamente durante duas semanas. Porque, imagina, nem toda a gente tem a possibilidade de comprar comida para três semanas. E, estão a perceber, há setores que não dá mesmo para parar. Matemática é fixe. Não, matemática não é fixe. É ridículo proibirem o aborto. Eu concordo, pelo simples facto que se tu... Até vou pôr o telemóvel. Estou com os calores. É assim, se uma rapariga é violada, porque é que ela vai estar a carregar um bebê dentro dela de uma violação. Tipo, não faz sentido. A miúda pode ter, tipo, 13, 14, 15... Não tem condições para ter um bebê. Porque é que vai um bebê vir ao mundo se não há condições. Mas acho que também deve haver um meio termo. Não vamos andar aí todos na galhofa e depois ir todos abortar. Não, acho que devemos na mesma ter consciência. Porque, assim, eu acho que as pessoas acham que legalizar alguma coisa é que vão ser obrigadas a fazer. Não, legalizar o aborto não vai... não te vai obrigar a abortar se não quiseres, ok? Queijo da serra é delicioso. Então, com pão de ló, meu Deus. Eu adoro pão de ló e adoro queijo da serra e não me lembro de experimentar os dois juntos. Mas deixaste-me com vontade de experimentar. Portanto, o próximo Natal eu vou experimentar. Aulas online até são fixas. Concordo para certas cadeiras e discordo para outras. Porque, assim, há cadeiras que não dá para ter aulas online porque são práticas e é impensável ter aulas online assim. Mas, por exemplo, eu tenho uma cadeira que consiste em fazer um trabalho e as aulas, tipo, o setor, a primeira parte da aula dá a matéria e a segunda parte é para nós fazermos o trabalho e para nós lhe mostrarmos o trabalho. E a matéria que ele dá é perfeitamente, tipo, prático de dar em aulas online. Estão a ver? Dá perfeitamente para ter aquela cadeira em aulas online. Não nos precisamos levantar às seis da manhã só para ir mostrar o trabalho ao setor à faculdade e voltar, entendem? Portanto, sim, é essa a minha opinião sobre aulas online. Gelado de menta. Se quer sabor a menta, mais vale pasta dos dentes. Olha, eu concordo contigo porque eu não gosto de gelado de menta. Acho um bocado estranho tipo ter o sabor da menta que eu estou habituada a ter lá estar na pasta dos dentes no gelado. Mas, de certeza, há quem goste de sabor de menta e é ok. Eu não gosto. Prefiro na pasta de dentes e mesmo nas pastilhas elásticas eu também não aprecio o sabor a menta. E foram estas as vossas Unpopular Opinions. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, então, de subscrever aqui o canal, deixarem o vosso like e seguirem-me também no Instagram para poderem participar neste tipo de vídeos. Tchau!